Hoje eu vou reagir a comparação dos trailers com a realidade do Minecraft. Esse é o trailer do Minecraft 1.14, atualização das vilas. E ele é bonitão, né, mano? Verdão e tal. A realidade não é o que a gente espera, né? É o carinha andando ali e tal. É, complicado, véi. Complicado. Não é bem... Não é... Não tem nada a ver com o trailer, mano. Os bonequinhos dançando bonitão. Pão, pá, rã, pão, 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 pão. Jogando as coisas, correndo as crianças e a realidade. É. Mano, a gente vai rir demais nesse vídeo. Esse é só da versão 1.14, mas até o final do vídeo a gente vai chegar na versão mais recente, que é 1.18. Realidade agora, vamos ver. Olha os slimes pulando, as crianças correndo. Nossa. Meu Deus, os bichos vindo. A invasão, a invasão. A invasão aí tá bonita, mano. Dá até vontade de jogar. Aí vem a realidade, com certeza. A realidade é... É um pouco dura, né? Sim, mano. Olha só. A invasão, ela é... Ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer. Ele vai morrer, véi. Ele não morreu? Caraca, que... Morreu. Tá. Ó, agora os villager tão dançando. Jogou a crossbow, explodiu e fez a carinha de creeper. Na realidade, é. Os bichos tão comemorando a invasão. Igualzinho, pô. Ué, mas... Como assim? Eles ganharam? Não ganharam. Ah, tá. O pillager vai comemorar jogando foguinho pra cima, véi. É. Essa foi a comparação do trailer versus realidade da versão 1.14. Agora a gente vai ver a do Nether, que é 1.16. Bonito, hein? Ó, tá montando o portal Steve e Alex ali. Agradável, mano. Agradável visualmente. A realidade já é um pouco diferente. Um pouquinho mais dura, né? É Minecraft, sem muita cor. Mas eu amo o Minecraft, do jeito que ele é. Carregando... Trailer. Entrou no Nether. O trailer é bonito. O Nether é lindo. Na realidade... Mano... É engraçado, véi. Porque é bem assim. Você vê o trailer, espera uma coisa e você joga... Ó, o Enderman. O Enderman não anda daquele jeito. Esse é... Uh, um ataque dos piglins. Agora eles chegaram mais fortes no Nether. Na realidade, eles vão morrer ali. Olha só, os piglins vão atacar. Não vai atacar? Não vai? Vai, né? Ai! Tadinho. Agora eles vieram mais fortes. Ah, é. Não tem flechada no joelho. Steve lagado, véi. Ah! Ah, ele vai tentar trocar com o piglin. Eita! Uh! É. Só muda as animações, eu diria. Chegou com ouro. Mano, pior que... Tudo que é mostrado no trailer é real. Só é um pouco mais bonito, eu diria. Ah, isso aí é muito forçado. Não existe isso no Minecraft. Acampar bonito desse jeito, ah. Ah, os netherite. Ah, o acampamento. Acampamento, mexendo na vigor, né? Agora a luta ficou frenética. É os ghasts, o bastião, os bichos. Um monte de bicho. É, ele só morre pros bichos mesmo. É a Alex, né? Não! Morreu! Agora o trailer do Minecraft 1.17. A atualização das cavernas. Da luneta, do cobre, né? Vai chegar a cabra e vai dar uma... Aí, ó. A cabra deu um peteleco. Na realidade... Ah, tá bem parecido, mano. Pô. Eu gostei. Ele largou ali, a cabra vai dar um peteleco. O para-raio puxou a cabra. Nossa! Tadinha. Meu Deus. Na realidade, a cabra não faz nada, né? É bem assim, véi. A cabra não ataca ninguém, não. Ela só ataca o jogador. Acholote! Ai! Ah, a neve. Na realidade, você vai olhar pra cabra e ela não vai te atacar. Ela só vai ficar olhando. Atacou assim! Ih, tá braba. Dá pra dar trigo pra cabra? Não. Hum... Não dá pra dar trigo pra cabra. Ué, a cabra começou a gritar. Os guardias morrendo pra xolote. Eu vou ver ela entrando no nether. Ó, é bem parecido esse aí. Vamos combinar. Eu vou ver ela entrando no nether. É, ela não bate. É bem a realidade mesmo, mano. Amor. Nossa senhora, que caos. Minecraft é um caos, né? Mas também é uma paz. Ih, a lema cuspiu na cabrinha. Lema cuspiu... Não cuspiu. O axolote matando zumbi existe. A cabra... Oh! Ah, legal, legal. É, aí vai morrer todo mundo, eu acho. É, isso nos leva ao trailer da 1.18. Que é a última versão que lançou. A das montanhas. Atualizaram as montanhas e as cavernas. E... É, na realidade não é bem assim a exploração não, velho. É só... É só andar com a tochinha. Nem ilumina na mão a tocha. Aí é fake, não ilumina na mão. É, tipo isso, velho. Ó, mais um... Ai, aranha. Ah, não, é uma aranha, é um arbusto. Que susto. É, não tem sombra. Minecraft não tem sombra. Botou a tocha e foi embora. Ai, vai dar ruim. Meu Deus. Nossa. Vai botar a tocha, vai entrar no carrinho. Ela droppou o item. E não... E será que tem a cavernona? Aí tem aquela cena... Ah, velho. É só pra rir, mano. Para de segurar a tocha na mão, não tem como. Ih. É, aí ele teria morrido, né? Na realidade. É, ele... Ele morreu, né? Era de se esperar. Nossa, que lindo. Pena que não é assim que funciona. Geodo de ametista. Pegou a frutinha ali, geodo. Ah, é bem bonito o geodo. Ai. Pingou a lava nele. Ai. Na realidade nem pinga. Não acontece nada, velho. E as aranhas não estão nem aí. Ó o Alex relaxando no barquinho ali. Enquanto isso, o Steve, maluco. Ah, bem parecido, pô. Bem parecido, bem parecido. É, o Steve vai morrer, né? Sempre assim. Tadinho do Steve. Uh. Que cena, velho. Que animação bonita. É. É, a realidade é complicada às vezes. Ó, eles fizeram um trato ali. Alex morrendo na fogada. Escorrendo no móvel Alex, o Steve e o Axolote. Vai. É, só eles fugindo. Tá bom. Eu achei... Achei bom. Achei bom. O que é isso? Tá terminando uma casa? Ah. Tem alguns que são fiéis, tem alguns que não. Será que o Steve vai morrer pra cá, velho? Não foi. Eu só queria mesmo mostrar o trailer versus realidade pra vocês. Não se esquece de se inscrever e apoiar o canal original que eu reagi. Tá aí na descrição. O Geleia sabe que você é muito legal, na moral, você assistiu até o final, uau.